A Associação Nacional de Municípios Portugueses está a comemorar o 30º aniversário. Em dia de festa, o Presidente da Associação deixou vários recados ao Poder Central. A necessidade de colocar ao fundo o apoio municipal em funcionamento o mais urgentemente possível. Não temos a menor dúvida em afirmar que avançar com o FAM ou impedir que o FAM do fundo do apoio municipal, seja colocado à disposição das autarquias com maiores dificuldades, é um ato de responsabilidade ou de irresponsabilidade política do governo. Mas é urgente resolver. Estamos em creque de uma definição séria de serviços mínimos e indispensáveis do Estado em cada município e também em cada região. Seria uma medida favorável ao reforço de um país simétrico, coeso, em que todos os portugueses se possam sentir iguais para o Estado, tanto em deveres como em direitos. A CentroTV pediu a vários autarcas presentes nas comemorações que fizessem um balanço dos 40 anos do poder local e dos 30 da Associação Nacional de Municípios Portugueses. Foi um tempo de instalação da sua associação, que foi de facto e tem sido o grande representante nessa dialética entre os dois únicos poderes, o poder local e o poder central, e nesse sentido penso que, sem ser juiz em causa própria, já que eu tenho a honra de ter sido o primeiro secretário-geral desta associação durante um ano, e é por isso também que sou juiz em causa própria, como eu disse. Há muito mais aspectos positivos do que aspectos negativos, porque de alguma maneira houve aqui uma democratização do investimento ao nível do país. Eu tenho até alguma dificuldade em encontrar aspectos negativos na implantação do poder local, porque seguramente ocorreram gestões de municípios menos conseguidas e outras melhor conseguidas, mas diria que em termos globais nós temos que fazer seguramente um saldo muito positivo destes 30 anos. Nos últimos 10 anos, por assim dizer, o poder local tem vindo a perder precisamente o que é mais importante para si, a sua gênese, que é a autonomia. E hoje em dia o poder local pode dizer-se que de autónomo tem muito pouco. E quando, curiosamente, as câmaras estão a tratar e a substituir-se ao Estado em muitas competências que são do Estado, que não são das câmaras, mas, curiosamente, as câmaras estão a assumir competências que são do Estado e, pelo contrário, o Estado está a retirar-lhes cada vez mais autonomia. E quisemos também saber porquê que não há mais mulheres nas autarquias. O papel da mulher é sempre importante em tudo o que tem a ver com decisões que abranjam todos os cidadãos. Há homens e mulheres, a mulher tem uma sensibilidade diferente, por isso é mulher, tem uma visão diferente de alguns problemas, daí que este equilíbrio nas decisões é fundamental, eu diria que é determinante para que, naturalmente, haja uma maior igualdade e uma maior seriedade na forma como se abordam os problemas. Precisamos cada vez mais de estimular a participar, os partidos políticos têm que se abrir à participação feminina porque não é verdade que as mulheres não queiram participar, não é verdade que não queiram ser autarcas ou membros de um governo ou deputadas da Assembleia da República. As mulheres têm tantas ou mais competências que os homens, elas são hoje as que mais se licenciam, as que mais têm mestrados e doutoramentos e as que mais terminam com melhores notas, mesmo na função pública muitas também têm cargos dirigentes. Depois chega uma altura em que há um tampão e não há essa progressão. Municípios portugueses, de parabéns, assinalaram o efeméride em Coimbra, onde se situa a sede, e na Figueira de Foz, onde foi assinada a Constituição da Associação Nacional de Municípios Portugueses. A Figueira de Foz, onde foi assinada a Constituição da Associação Nacional de Municípios Portugueses.